Olá meus amigos do canal do YouTube, meus amigos pessoais, meus familiares, estamos a 13 mil metros de altura, aqui na Argentina, é muito frio, muito, muito frio, dá uma olhada, paisagem, ao fundo as cordilheiras dos Andias, é muito frio, muito frio, 13 mil metros de altitude, ah, que frio, ah, meu companheiro de viagem, aí Marcelo, dá uma olhada para a turma. Muito frio, o ar é espetacular, agora o ar é feito, o ar é feito, confunde um pouco a nossa cabeça, confunde, a gente não está acostumado, a gente veio muito rápido para cá, o ar é seco, muito seco, não é úmido, é um frio suportável, mas frio demais. Abraço galera, vou seguir viagem, abraço, valeu, valeu.